Olha, bom dia, eu quero compartilhar um riso contigo, tá bom? A Bíblia fala que, tem que botar os óculos sobre lenho agora, a Bíblia fala em Provérbios 17, 22, a alegria faz bem mais saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos, essa é sabedoria, o riso que eu quero compartilhar contigo hoje é isso, sabe por que o gaúcho é tão violento? Todos os dias ele bomba e mate, bomba e mate. A alegria faz bem mais saúde, se lembra disso?